Vai, 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 eu faço, já sei com o que eu vou ver Sinto que tarde eu vou te esquecer Até que foi fácil, eu me pegava assim Ah, mas que eu tô querendo mesmo, vou lembrar Ficar difícil já deixa de brincar Sentir o fogo meu, se misturar com o seu Banda para mim, se eu não me ocupar Banda ela pra mim, me puxar o bar Já entendi, eu e você, meu bem Já sei o que eu te dar Oh, meu sol é bravo, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já lhe esqueceu, eu e o que aconteceu Aproveito e faz amor comigo a noite inteira Vem só pra dar com o bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já lhe esqueceu, eu e o que aconteceu Aproveito e faz amor comigo a noite inteira Ah, 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 ah Aproveito e faz amor comprar Obrigado.